Neste feriadão, as rodovias federais concedidas contam com uma operação especial. Confira na reportagem de Thaisa Dias. Para a operação especial durante o feriado prolongado, as concessionárias ampliaram o efetivo nos postos de atendimento ao usuário, que disponibilizam banheiros, água e auxílio médico e mecânico aos viajantes. A existência desses locais de apoio foi determinada pela NTT nos contratos de concessão. A ideia é dar mais conforto a quem trafega pelas estradas. O banheiro, atendimento legal para o pessoal. Uma facilidade aí para quem está viajando. Com certeza. A operação especial para o feriado também inclui o aumento no número de veículos para monitorar as rodovias. Este posto de atendimento ao usuário fica na BR-040, que liga Brasília ao Rio de Janeiro, próximo à cidade de Lusiana, em Goiás. Aqui, uma viatura extra foi disponibilizada para melhorar o atendimento aos viajantes. Em todo o trecho administrado por essa concessionária, 28 ambulâncias e 31 guinchos fazem o atendimento médico e o socorro mecânico aos usuários.